Que amor é esse, que amor é esse, tão insondável, tão imenso? Que amor é esse, que tomada me criou, sofrou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse, que ao meu lado sempre amou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse, que amou esse amor, do meio dos meus rios, que me estendeu com o seu amor. Que amor é esse, que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Que amor é esse, que amou esse, que amou esse amor. Que amor é esse, que amou esse, que amou esse amor. Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse Que transforma o coração Que dá sentido à vida Que retira o pecador Que amor é esse Que concede salvação Justificando o homem Sem contar o que passou Que amor é esse Que nos prometeu voltar Pra dar a vida eterna Aqui nele apenas crer Que amor é esse Que a própria vida deu Deixando sua glória Vida ao mundo pra morrer Oh, sim, eu sei Que amor é esse Vou dizer A quem quiser ouvir Levanta minha voz ao céu O amor maior Que nunca hei de compreender O amor que tudo pode O amor que tudo pode O amor que tudo pode É o amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amém 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 O que é isso?